Bora lá. Vamos lá, jovens. Qual a chance de dar bom isso aqui, velho? Diablo 4. O jogo tá bem ruim. Por Nando Moura. Ai, ai, ai. Quem me acompanha há bastante tempo nesse canal é inscrito aqui e sabe que eu sou fã do Diablo. Não do Capiroto, do Satanás, do Capeta, do Tinhoso, do Inferno, mas do jogo Diablo. Aqui está ele. Malvado. Rinda, sua alma. Eu vou levar você e sua alma para o inferno. Você sabe por quê? Porque minha mãe era analfabeta. O meu pai também era analfabeta. Está pronto para levar, Capeta. Já contei essa história várias vezes. Eu era criança, alegre, saltitante. Mas vai, 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 vai. O que eu quero é este daqui, o Diablo. Meu filho. Mas isso daqui não parece nada bom. Calma, mamãe. São robôs. São robôs. Isso não parece um robô. Isso parece um demônio. Não, mamãe. É robô. Olha aqui, tem homens enforcados. Mamãe, isso são robôs. São robôs. E olha aqui, joga de graça na internet. É de graça. É de graça. Então, não era. Mas olha só, nessa época ela levou mesmo assim. E nessa época não tinha classificação etária nos jogos. Porque ainda não tinha muita gente por aí. Então não tinha classificação etária. E as crianças podiam chegar em casa e se maravilhar com a matança. Mas não tem gamelis que fale de amor. É aqui o gamelis que fala de amor. Isso aqui é só amor do começo até o final. Chegava lá na vila. Na vila, alegre, saltitante. A vila era bem triste, na verdade. E chegava já. O que está acontecendo aqui? Meu irmão, tem uma catedral ali. Vai lá. Eu vou na catedral. E tinha o cara meio que morrendo. Na porta da catedral. Nossa, nem isso. Nossa, nem isso pro áspero. O que aconteceu? Está dentro da catedral. Então eu vou matar. E chegava lá, matava tudo. Era esqueleto. Goblin. Que o que aparecia pela frente. Zumbis. Não sobrava nada, meu irmão. Capirotos, Gato Félix. Eu passava o rodo. Só subia na cidade pra tomar as poções. Pegar uns pergaminhos de portal. E foda-se. Foda-se, foda-se. Até matar o diabo. Você queria algo mais amoroso do que isso? Era isso. Era isso. E aí lançaram depois o Diabo 2. Também uma obra-prima dos jogos de computador. Você chegava na cidade. Cidade triste. Todo mundo. O que está acontecendo aqui? O Diabo. Ah! Mata tudo o que aparecia pela frente. Era o que você queria. Uma obra-prima dos action RPGs. Que são RPGs onde não tem muita enrolação, não. Você parte logo é pra porrada. E é isso que interessa. Aí lançaram o Diabo 3. E quando lançaram o Diabo 3, o povo chegou e falou assim. Esse Diabo 3 está parecendo coisa dos ursinhos carinhosos. Isso aqui está muito bem bonitinho. Isso aqui não é mais Diabo. Eu gostei. Eu não achei ruim, não. Só que depois eles quiseram jovem dinamizar o jogo. E o jovem dinâmico hoje em dia, ele não gosta de morrer dentro dos jogos. Ele não gosta de morrer. Então, assim, deixar um jogo com os pets e com as atualizações tão fácil, que era um negócio ridículo, patético. Na dificuldade mais fora, você ia lá, os monstros, matava os monstros. Aí morria. Três segundos. Um, dois, três. Voltou pra vida. Morria. Voltou pra vida. O jogo tem que ter alguma dificuldade pra ser interessante. Se não, vira aí um... Sabe quando você estoura aquelas bolhas de plástico? Quando vem um negócio assim, aquela treca, treca, treca. Só com demônios. É um candy crush de demônios. É um negócio patético o Diabo 3. Aí depois a Blizzard teve diversos escândalos, onde elas cagam em ando pros fãs. Cagam em ando. E aí depois de muito tempo foram lá e anunciando. Nós vamos lançar o novo Diabo. Diabo Eterno de celular. Um pastiche de todos os jogos que tem pra jogar o celular. Os caras falaram, vocês estão tirando com a nossa cara, né? Aí lançaram esse Diabo Eterno. E aquela mesma imbecilidade. Ultra fácil. Você vai passando por tudo. Sem dificuldade nenhuma. Não, mas tem um modo hardcore. Se você morrer, você perde seu personagem pra sempre. Nem 8, nem 80. Nem 8, nem 80. Ah, bem. Eu não vou cobrar... Eu não vou cobrar, porra, perícia no nome do Nando Moura. Foda-se. Eterno ou imorto. A gente entendeu. Foda-se, tá ligado? Porra. Dá no mesmo, né? A gente quer um jogo que tenha uma dificuldade moderada ali. Que seja um negócio prazeroso de jogar, como era o God of War antigamente. Né? Ah, mas eu vou conseguir. Dessa vez eu vou conseguir. Morri umas 3, 4, 5 vezes. Aí consegui. Aí consegui. Ninguém quer um negócio absurdo, como era o Battletoads de Nintendinho. Ou como é essas, porra, de jogos de Souls, né? Souls-like que o pessoal fala. Meu irmão fica me insistindo pra eu jogar. Joga é o The Ring. Eu joguei o The Ring. Comecei lá e tinha uns negócios que eu não entendia. Olha só uns inscritos aqui no chão. Que merda de inscritos no chão? Não, são os outros players que deixam as dicas. Que dica, o que o caralho. Aí passei a primeira parte, cheguei na floresta. Cheguei na floresta e tinha um centau. Eu vou lascar esse centau. Os centauro me tudeu. Eu tinha a menor condição de matar aquele centauro. Falei, ah, porra, vai se ferrar, cara. Eu não vou jogar essa merda, né? Aí abandonei o Elton. Então nem oito nem oitenta. Certo? Ou dificuldade moderada. Modo radical, de coxa o rabo, certo? Uma dificuldade moderada. Traumatizado pelo centauro. Nando Moura foi violado pelo centauro. ... no jogo, que é pra que você sinta emoção, pronto. E não frustração. Eu quero sentir emoção. Muito bem. Aí eles lançaram esta porra deste diabo 4. Está aqui, ó. Está aqui meu necromancer. O bicho está cheio de capiroto. Ele invoca os capirotos. Está no nível o quê, esse porra? Nível 37. Olha só. Então eu já joguei. Razoavelmente. Foram algumas horas perdidas nesta bosta aqui. Onde eu poderia estar, né? Lendo um livro. Estudando alguma coisa. Na guitarra e no violão. Estou bem enferrujado. Tosco, né? Como no Kishi. Mas estou aqui, ó. Lascando aranhas e demônios. Explodindo corpos. Muito bem. Aí vamos falar a respeito... É, eu dei aqui. Vamos falar a respeito dos jogos. Gráficos. Essa TV é ruim, né? É que eu desci aqui para poder gritar à vontade. Isso aqui é abate-caverna, tá? Então eu desci aqui para não acordar minha esposa. Muito bem. Para gravar esse vídeo para vocês. No sábado. Então, assim. Gráficos. Excelente, cara. Não é um grande gráfico. Assim como o diabo nunca foi. E também não interessa o gráfico do jogo. O jogo tem que ser bom. Mas os gráficos são muito bem feitos para a proposta que eles escolheram aqui. Nada de nova geração. Com a geração passada da conta tranquilo. Como se tem que ver com a geração passada. Mas é legal. Os gráficos estão muito bons. A história. Muito legal também, cara. A ambientação é muito legal. Uma ambientação soturna. Perversa. Que nem o Game of the Moon. Não tem game que vai... Esse aqui é o game que fala de amor. Né? Do começo até o final é só falando de amor. Aliás, se eu cheguei no vilarejo aqui há pouco tempo. Que o povo estava tudo com fome. Nós estamos com fome. Nós estamos com fome. Eu falei, rapaz, é o Lula. É o Lula aqui distribuindo mesmo a miséria igualitariamente. Pra galera. Pronto, era o Lula lá. Ou o Bolsonaro, que é um bandido também, tá? Então aqui não quero você gado nesse canal. Você que é gado político bandido, o seu lugar não é aqui. O seu lugar é nas profundezas do inferno. Lá, entendeu? Recebendo a bandeja de neleiro do diabo. Vamos voltar. Gráficos legais. A história é muito legal. As skills eu achei muito legal. A dublagem. Uma merda. Uma merda que eles fizeram nesse jogo. Primeiro... Caraca. Aquelas vozes que você já conhece dos desenhos animados. Mas não é culpa dos pobres e dos dubladores. Porque eles deram os papéis pra eles lerem sem ter o contexto do que estava acontecendo. Então muitas vezes eles leem um texto sem expressão nenhuma. Ó, mataram a minha filha. Esquartejaram o pobre do corpo dela. Onde está... Sabe? Caralho. Tá, né? Caralho. Mas assim, a dublagem tá maneirassa, mano. Que porra é essa, cara? Tá bom, né? Aqueles cornos mansos e imundos da Nintendo. Imundos ainda. Muito bem. A dublagem é muito ruim. O que que pra mim é mais tosco nesse jogo aqui? Eu juro pra vocês. Eu estou no nível 37. No nível 37. Se eu tive que tomar três porções de vida, foi muito. Não morri com esta porcaria aqui ainda nem uma vez. Cara, você passa. É que nem eu passei pela tela daqui e mostra. Bom, foda-se, mostra. Eu vou matar tudo. Cara, alguma dificuldade tem que ter. Você recuar, você fazer alguma coisa. Não é você precisar usar suas habilidades de um jeito mais inteligente. Você ter que esquematizar com seus amigos pra passar alguma determinada parte de uma ajuda, sabe? Uma dificuldade que seja... Aí tá o Nando Moura na dificuldade 1, no modo fofo. Aí não dá, né, mano? Ô, Nando Moura, na moral, tem um modo chamado Hardcore. Bota lá no Hardcore. Faz esse vídeo de novo depois. Chega no nível 37 do modo Hardcore. Aí depois você conta pra gente de novo como é que foi isso aí. Porque, porra, você quer dificuldade, irmão? É um botão. Tá um botão de distância. É um botãozinho. Na hora de criar o personagem e marcar lá, ó. Hum! Toma. Hardcore. Pronto. Acabou esse problema aí, cara. Vai por mim. Vai por mim que a gente tá, meu irmão. Tá sofrendo lá, hein, cara. Puta, vela. Não tem isso. Por quê? Porque o mundo está cheio de jovens dinâmicos que acham que diabo é Candy Crush. Vão se fuder. Tô falando com o meu romance. Eu vi que em algumas outras classes, então meu irmão tá jogando com barba. Ele falou, pô, eu morri várias vezes aqui no negócio. Eu falei, mas eu não tô morrendo, pô. Eu não tô morrendo. A pôr do meu bicho tá imortal. O meu... Isso não é coelho, pô. Eu ia falar coelho. As minhas caveiras aqui estão matando tudo. Não passa nada por elas. Eu tô com uma build aqui onde ele tira sangue da galera. Aí com o sangue ele acumula essência. Desce aqui as rajadas. Explode os corpos animalisticamente. Já vai ganhando vida, coletando óbvios. Tá aí, olha só. Foda-se. Caralho, vocês passaram todos esses anos pra não conseguir regular uma dificuldade num jogo desse. Vai se fuder, blisa de merda. Não, mas se você finalizar o jogo três vezes, aí você vai ver que vai ficar difícil. É o caralho. É do começo que tem que ser. uma atividade prazerosa do começo. Certo? Cara, que merda, cara. Todos esses anos, entendeu? Esperando o diabo descendo. Faz que nem o dois. A fórmula tá pronta. Aí o diabo entrou. Pronto, acabou, mano. Meu Deus do céu. Essa merda aqui. Ah, mas o bárbaro tá difícil. Eu não quero jogar de bárbaro. Eu quero jogar com o dedo decromante. Foda-se. Ah, explode tudo. Olha aí, ó. Indignado, né? É, tipo assim. Ele podia simplesmente colocar na dificuldade dois logo do começo. Você tá achando tão fácil assim, né? Poderia colocar já, né? Na dificuldade dois, né? Instantaneamente, né? Mas tudo bem. É complicado. Tá perdidaço. Não baixa, não baixa, não baixa. Cara, se eu tomei em um encontro, se eu tomei duas poções, eu tomei muito. O boss, eu tô matando com três porrada que ele cai. Tá aqui, ó. A dificuldade dois, que é o máximo que dá pra você escolher. Deixa eu aumentar aqui. Não dá pra você aumentar. Ah, ele tá na dificuldade dois já. Ah, tá. Foda-se a cabrona, rapaz. Foda-se a cabrona. Aqui, ó. Se fudeu. Explodi os corpos nela. E aí, eu tô com umas habilidades aqui que faz mais fogo explodindo e o corpo me dá essência e das essências eu refaço aqui meus esqueletos e foda-se. Foda-se tudo. Sabe, alguma dificuldade tem que ter, porque senão não é diabo, meu irmão. É passeio no parque. Alguma. Alguma. Ô, meu, meu, meu. Você morreu umas duas vezes, me encontro, uma masmorra. Não. Olha, nível 37 aqui. Aí tem um monte de cara passando pano pro jogo. Obra, prima, não sei quantas. Poderia ser. Poderia ser. Se não fosse essa mentalidade imbecil da Blizzard. É. Assim, pode até ser, Lox, o que você tá falando. Porque, tipo assim, no modo fofo eu nem joguei, tá ligado? Como play ou casual a análise tá correta, pô. Tá fácil mesmo. HC é pra ser diferencial. Pode crer, pode crer. É porque, realmente, eu não joguei no modo fofo, né? No modo fofo eu não... Foi exatamente o que eu falei, cara. E essa parada é foda. Porque talvez se eu tivesse jogado no modo fofo, logo de cara, eu tivesse odiado o jogo também, tá ligado? Eu também tivesse odiado. Talvez se não fosse o modo hardcore, esse jogo teria sido outro, tá ligado? No final das contas, né? É, tipo, é um difícil você perder o char porque muitos não curtem também. Provavelmente não ia curtir tanto se eu tivesse jogando no modo fofinho também, cara. Pode ser, pode ser. Fazer um jogo de... Pra idiota. O jogo, ele tem que ter algum... Algum nível de frustração pra que ele seja algo empolgante, né? Algum, algum... Não, eu tô pedindo muito, não. Se não, cara, é como você jogar Super Mario com a capinha infinita. Você só aperta ali o botão, o Super Mario vai... Voa por cima da fase, chega no final. Voa por cima da fase, chega no final. Voa por cima da... Me parece isso. Vão se foder, porra! Vão se foder. É difícil criar um bagulho que tem equilibrado entre as classes. Uma classe lá se foder, não morre toda hora. Outra classe, não. O cara passa ali que nem um passeio pelo jogo todo. Mas se você zerar três vezes, quem é que vai zerar essa merda três vezes? Tá? Eu vou ler um livro, eu vou tocar alguma coisa, eu vou fazer algo, tá entendendo? É viciante? Sim, porque as skills são muito bem feitas. É um jogo prazeroso mesmo de jogar. Só que os caras pecaram nisso, cara, é coisa fácil de arrumar. Mas sabe o que eles vão fazer? Eles vão arrumar pra ficar até mais fácil. Porque o jovem dinâmico vai falar, ah, eu não gosto que volta do começo de morrer e ficar aqui mesmo. É três segundos. Aí vamos lá e dão pro jogo. Vamos se foder. Porque fizeram isso com o diabo, cara. Um puta jogo bom. Então, assim, qual que é a minha recomendação pra você? Quer um jogo divertido? Não cumprir isso daqui, tá? Ele é um jogo que poderia ser muito legal. Poderia ser muito legal. Mas os caras cagaram tudo no balanceamento da dificuldade. É que nem Perth of Zayn. Perth of Zayn é uma puta bosta. Zerei aquilo lá, né? E aí, assim, tem fases que você mata tudo sem problema nenhum. Aí chega uma fase lá que o monstro te dá um golpe e você morre. Um, um golpe. Que balanceamento é esse? Vocês são imbecis, porra. Vocês são imbecis? Vocês estão ganhando milhões pra fazer essa merda? Tem gente que compra, hein? Vocês são uns idiotas. Vocês são palhaços, tá? Muito bem. É isso aí que eu tinha pra falar, recente do diabo. Se você não gostou, você é fã desse novo diabo, você... É... ... ...bem jovem dinâmico, tá? Não tem nem que dar satisfação com você. Agora é o seguinte, pra quem acompanha, tá? Nós estamos lá no nosso jogo de RPG. Ah... ...com poucas... Capaz, sim. Vamos ver. Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Sei lá. Ah, mano, tá aí. Cara, no final das contas, mano, a internet tá aí pra galera... Cara, o foda é você achar que você vai encontrar é... Aquilo, só que é isso aí, cara. É o cara que vai jogar a parada, ele vai ter a experiência dele e vai ter o reflexo do que ele curtiu ou não, tá ligado? É muito diferente de você procurar, pô, deixa eu procurar um cara que, pô, joga RPG, que vai me dar, pô, perspectiva, pô, disso e daquilo, vai me dar, né, um panorama geral da parada. Se você tá buscando essa parada, tu não vai procurar isso no review do Nando Moura, né, cara? Obviamente, né? Mas o review dele é válido também, cara. É válido como um cara que, pô, comprou o jogo, jogou e, mano, senti isso, senti aquilo, tá ligado? Ele também faz parte do público, né, no final das contas. E se bobear, ainda representa uma grande parte do público, né, cara, no final das contas. E eu também não sei não, cara. Se eu não tivesse jogado no modo hardcore, eu não sei como teria sido a sensação. Nunca saberemos como teria sido jogar, tá ligado? No modo... No modo fofo, tá ligado? No modo fofo. Não sei como seria. O modo hardcore, definitivamente... Eu sei que o modo hardcore pra mim foi primordial pra eu curtir o jogo do jeito que eu tô curtindo, cara. Sem dúvida, tá ligado? Ele representou o disco casual. Pode ser. D4 legal no HC com os amigos. Se não for isso, também acho que não vale a pena investir. Pois é. Mas tá aí, tá aí. O que você achou, meu jovem? Você achou? Você concorda com o Nando Moura? Concorda que tá muito facinho no modo fofo? No modo fofinho? No modo babycore? Você acha que tá facinho? Acha que tá difícil? Deixa aí nos comentários. Teve um amigo meu que foi jogar no softcore. Mas, olha, tem outra coisa. Tem outra coisa também importante. Outra conclusão aqui que a gente já deveria ter chegado. Eu já cheguei. Faz tempo nessa conclusão, tá? que se tem uma coisa que estraga qualquer jogo é a porra do necromante. Já falei. Já falei várias vezes já, mano. Se tem uma merda que estraga qualquer jogo é a bosta do necromante, mano. Classe pra acessibilidade. Classe pra quem não quer jogar. Aí é isso, ó. O cara quer dificuldade. Tem 25 caveiros andando junto com ele. Ele quer dificuldade. Porra, como é que vai ter dificuldade, porra? Tem o caralho do um golem. 25 caveiros andando contigo enquanto tu fica no meio. Ah, eu quero dificuldade, porra. Eu quero dificuldade como, porra? Tu não tá nem jogando, porra. Os caras das caveiras tão matando tudo pra você, porra. Aí quer dificuldade. É igual jogador de nova. Jogador de nova no BDO. Olha que dificuldade. Que dificuldade, porra. Que como, porra? Você nem joga, porra. Tá maluco? Tem que tirar. Ó, tá aqui a minha campanha pra acabar com a classe necromante. Se eu encontrasse com o Doutor Estranho, eu ia pedir igual o Peter. Doutor Estranho, faz um fetício pra fazer com que todas as pessoas esqueçam que existe o necromante e pra que elas nunca tenham a ideia de criar o necromante daqui pra frente. É isso. O mundo dos games e dos RPGs estaria a salvo. É. Tá dito. Eu tô dizendo. Pronto. Acabou. Já disse. O que fode o diabo, Nando Moura, é o necromante, meu jovem. É isso. É a vida. Classe de acessibilidade é isso. Não tem jeito. Tá aí. Falei. 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 Pronto. Tá dito. É a vida. Vambora. Falei. Falei. Falei.